Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no canal E olha só onde eu estou hoje, pessoal No vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que vocês amam muito Eu vou assistir a um musical de Roblox muito maneiro Na verdade, há vários musicais de Roblox que são muito maneiros E eu sei que vocês amam os musicais de Roblox Amam quando eu fico reagindo aqui e tudo mais Pra quem não sabe como funciona Eu encontro aqui um canal aleatório que faz musicais de Roblox Eu pego, assisto o vídeo e fico reagindo Só que vocês me pediram muito uma coisa Vocês me pediram pra eu reagir a vídeos brasileiros de Roblox Sim, a musicais brasileiros Porque a gente não estava entendendo as músicas em inglês E realmente, eu também não estava entendendo Vocês não estavam entendendo Então hoje nós vamos ver músicas somente do Brasil Bom, eu acho que são só do Brasil Pelo que eu dei uma olhadinha aqui, parece que é tudo brasileiro Foi feito por um brasileiro O vídeo dele está na descrição, o original Sem eu estar falando aqui no meio do vídeo Se você quiser assistir depois, é só correr lá E é isso pessoal, vamos reagir aqui Mas antes de a gente começar aqui a reagir Você tem que fazer uma coisa Você tem que deixar o like nesse vídeo Então deixa aí o like nesse vídeo que é muito importante E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá? É só descer aí o vídeo, apertar o botãozinho de se inscrever E aí você não perde mais nenhum vídeo aqui no canal Porque nós temos vídeos todos os dias E o meu Instagram vai estar aparecendo aqui na tela, gente O vídeo todo Então você pode me seguir também Três coisinhas fáceis aí que você tem pra fazer E então agora a gente pode começar aqui Roblox Musical Melhores Momentos do 1 ao 8 Olha, um compilado aqui de Roblox Tem 10 minutinhos Afasta que vai ser muito divertido Então vamos lá Três, dois, um, que comece Já já começou engraçado Ah, pera ali Ah, gostei, gostei Achei que começou da hora Gostei Ah, foi um compilado de gente animado, né? Bacana, adorei Ah, vai começar Olha, começou com uma música antiga Acho que todo mundo conhece essa música, né? Olha o carinha dançando aí Tá bem no ritmo, hein? Ah, fez essa historinha Meu danzinho de coco Ah, sem contato, tá vendo? Ah, o documento dele Ok Essas meninas de costas São meio suspeitas Sempre são homens Oh, não Tá correndo porque é um homem Gostei Ai, que dó O coração dele tá partido Mas meu amor Não sinta pena Não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho Pra cada esquema Só um pedacinho Desculpa Mas eu te conheço Nossa, ele cantou isso E eu não conhecia ele A inimiga ali brava Deixa eu parar aqui só um pouquinho Gente, tá vendo? O bom do musical em português É que a gente sabe as músicas E fica cantando e dançando junto O inglês a gente ficava meio assim Olhando, olhando Não entendi Pois é, mas hoje a gente tá entendendo Hoje a gente tá entendendo Fiquei assim Teve uma pessoa abençoada Que fez um vídeo em português De musical Sério, eu amei Eu adorei Vamos continuar No mesmo dia mais tarde Vamos ver a continuação da história Ah, de novo Que tiro foi? Que tiro foi esse? Que tal um arraso? Que tiro foi esse? Ih, será que é um tiro de verdade? Não tô entendendo Não tá um arraso não, mocinha Isso é um assalto Passa a senha do Roblox Ah, ela foi assaltada Sei que você vai querer ser Uma de nós Winx Enquantamos nossas mãos Funcionamos poderosas Fiquem juntas Somos invencíveis Winx Tomou poder sorris E o mundo iluminar Vem assim juntar Já nós vamos Gente Pera, gente Pera A música da Winx tocou Todo mundo gosta da música da Winx Mas eu tenho que contar uma coisa pra vocês Quando eu era pequena, gente Que assim Eu tenho 17 anos Assim, eu não sou muito velha Nem muito nova Enfim, vocês entenderam Passava Winx todo dia na televisão Só que eu não gostava de Winx, gente Eu não gostava Eu achei um desenho muito chato Só que agora eu escuto a música da Winx E eu amo, gente Eu amo Tá bom, deixa eu parar Deixa eu falar Vamos continuar aqui Eu não conheço essa Não conheço essa Nossa, falei até errado Ah, tá possuído Tá possuído O que será que aconteceu? É o homem de novo Tá pegando fogo mesmo Eu vou ensinar uma brincadeira com palitos de fósforo É o seguinte Você tem que pegar um palito de fósforo E raspar essa camada preta Que tá aqui na ponta Num buraco Feito num cepo de madeira Eu lembro desse meme Exatamente como esse Mas tem que ser um cepo bem duro Pra dar mais impacto Vamos lá Que arroia, que susto Expectativa Porque não me nota Como eu queria que você me desse bola Poxa, crush Estou que te dou a trama Realidade Poxa, crush Por que não me nota Como eu queria que você me desse bola Muito bom, muito bom Poxa, crush Estou te idolatrando Suas fotos do Instagram Todas tô salvando Que isso Meu cara é muito forte Meu Deus, gente Que gigante Morre O menorzinho Matou o grandão E agora? Dirigindo meu Meu irmão que eu dançava música o dia inteiro Gente Caiu Caiu Daqui de R vai mandar Desse jeitinho Poxa 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 Ué Não interessa pra você palhaço Nossa Ah, você acha que eu não ia ter esse? Você acha que eu não ia ter esse? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? O que passa na cabeça da pessoa? Mano, o que tá acontecendo? Como assim? O que tá acontecendo? A sensação dentro de mim Que sensação dentro dele, gente? Hum O que? Já sei o que é isso Ih, o cara sabe o que é Crush é quando você tem queda em alguém Olhando sem saber se esse alguém também tem queda em você Quando você quer que o crush queira algo com você Faça acontecer que o crush não pensa a querer O que que é isso? Você me pergunta e eu te respondo Tu tem um crush, crush, crush Crush, crush Mas cuidado que os que dão bola é só pra te iludir Obrigado, eu acho Gente, foi muito aleatório Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto Se cada alguém me tem Querer me prosticar, querer me matar Se eu saber onde é que eu estou Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto? Dizendo por aí, pelo Matagal Fala, meu Deus Quem foi que... Fala o que aconteceu Põe o café O que que você não pegou as madeiras? Agora não dá mais pra pegar Já saiu já Põe o café É só isso É só isso mesmo O que é isso, gente? É, não tem mais jeito Esse eu não conhecia É, já acabou já Boa sorte Que? Eu não sabia, eu não sabia desse Você quer brincar na neve Eu sabia que era O boneco quer fazer Não Eu não quero Ui, tadinha Eu quero fazer boneco Eu sou o foco Meu nome é Taironi Eu sou o Onigma Eu sou a Tachi E meu nome é Austin E nós somos Juntos nós somos os Backyardigans Temos o mundo inteiro no nosso quintal Parei Eu sei dançar muito bem, deveriam me chamar de Rainha da Dança, eu nunca vou parar de dançar Calma aí mocinha, não é assim que funciona não O que? Como assim? Antes tem que ter um desafio Como assim um desafio? Você diz que não se cansa, que na balada é a Rainha da Dança Vai pagar quanto? Eu vou pagar mil robux Tudo bem então, eu aceito o desafio Eu quero ir a mil robux Pode se preparar Vou pedir pro DJ soltar um som e te chamar Já estou preparada, podemos começar Tudo bem então, vai começar em 3, 2, 1 Olha, super Rainha da Dança, super dançarina gente Adorei, amei demais daqui Amei demais Meu Deus, ela dança muito bem Meu Deus, ela dança muito bem Dança bem, adorei, adorei Eu ganhei o desafio, agora me dê os robux Por favor, não me faça pagar isso, eu só tenho esses mil robux Não, eu ganhei o desafio, agora me dê os robux Tudo bem, eu vou te dar os robux, no dia de São Nunca O que? Ele fez ela dançar à toa Como assim não gostei? Esse sapo doido aí, não, 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 tá errado Ele prometeu que ia dar mil robux Todinha, ela ficou triste, eu também ia ficar se fosse eu Se fosse eu também ia ficar muito triste, muito triste O cachorrinho ali, o cachorrinho tá triste também, tá todo mundo triste que ele mentiu E os mentiras são erradas É gente, esse foi o fim aqui desse nosso musical E esse só carinha dançando E o carinha do canal pedindo pra se inscrever Lembrando que o vídeo original tá aqui embaixo E eu queria dizer que o cara que fez isso tá de parabéns Que eu adorei esse musical Eu cantei, eu me diverti, eu achei lindo Foi o melhor musical que eu já reagi até agora E se você gostou, deixa seu like Comenta aí que eu trago mais, beleza? É isso pessoal, se inscreva se não for inscrito E até o próximo vídeo, tchau, tchau!